Tempo Que agora com saudade Nós vamos relembrar Era quando existia um coreto Na praça principal a bandinha tocar Que alegria viver com a vovó e o vovô A banda do lugar Sim, também tinha seresta E era uma festa de música ao luar Mas o tempo foi passando E o samba se firmando E com João Gilberto Lutou e conseguiu seu lugar Terminando a historinha lembramos Que o tempo do quadrado ficou para trás Que a bola está com a bossa E o mundo canta nossa Por isso a voz é boa demais Que a bola está com a bossa E o mundo canta nossa Por isso a voz é boa demais Que a bola está com a bossa A bola está com a bossa E o mundo canta nossa A bola está com a bossa E o mundo canta nossa E o mundo canta nossa E a bola está com aaisa E o mundo canta nossa E a bola está com a käyttowania e a墨angamento E a bola está com a массa E a bola está com a allies E a bola está com a проектa E a bola está com a gente E a bola está com a luz